Teoricamente, equilibrando o objeto para não cair. Então, a BMW e outras marcas estão desenvolvendo motos que não caem mais. O pessoal não precisa mais usar capacete, não vai cair. Pode bater do lado e ficar parado. A maior dificuldade, além da usinagem e tudo, foi o dimensionamento da equilíbrio. É a mesma coisa, se quiser chegar mais perto para ver a questão do equilíbrio. Esse aqui é bacana. Que ele bate para cá e ele... Acabou. Acabou bastante. Será? Não. Você vê que eu tenho bastante força. Se você pegar e segurar ele, sem as rodas, segurando a mão só para debaixo. É, depois a gente fez. Se você faz força, você sempre puxa. Se você consegue jogar e ficar balançando, joga e volta. Vocês podem desligar ali para o pessoal ver ele caindo para o lado. Só para exaltar bem o efeito. Claro. No momento que ele perde a rotação, ele perde, digamos, aquela força de sustentação pela leite conservação de novo. Sem ser negra de novo. Sem ser negra de novo. Sem ser negra de novo. É, depois com essa parte fixa, ele não funciona. Não funciona mais. Não funciona mais. Ele tem que ter um... Aham, esse jogo? É, esse jogo. Quando ele joga para cá, ele... Aham. Ah, muito legal. Isso aqui, né? Aham. Segurando a mão porque é muito mais firme. Aham. 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 Obrigado.